Bom dia a todos, hoje eu vou abrir um pacote que eu recebi da Beat Park. Aqui são pérolas, são pérolas cultivadas em água fresca, então são pérolas reais. Vou colocar aqui certinho para que vocês vejam. Essas aqui são muito bonitas, muito brilhantes. Essas são pérolas naturais, feitas em água fresca. E são beets, eu vou abrir aqui uma para mostrar para vocês. Essa é no formato de pera. Olha que bonita. O furo é perfeito, acho que está dando para vocês verem. O furinho está aqui. Olha que perfeição. Essas são mais circulares, pois são no formato de peras. Isso aqui dá para fazer um colar muito bonito. Nós podemos fazer com um nozinho, o nó normal dos colares de pérola. Ou então colocar uma pequena bead, a número 15 talvez. Those are fresh water pearls. Então, dá para fazer algumas joalherias, belas joalherias, muito bonitas mesmo. E são de qualidade. A qualidade é perfeita. Eu acho que dá para vocês verem aqui na câmera. São bonitas, bonitas mesmo. Aqui eu tenho o código. Elas vêm da China. Esse é o código. E veio cinco, eu acho que é estranho, cinco tiras. Essas são de entre 9 e 10 milímetros. Dá para fazer brincos. Eu acho que um brinco vai ficar lindo com essas pérolas. Eu vou fazer na próxima semana e vou mostrar para vocês como ficou. E também como trabalhar com as pérolas de água fresca. Essa também. Essas são de entre 6 e 7 milímetros. Vou separar aqui. Um minutinho. Eu recebi aqui na Suécia. Pois eu vivo aqui na Suécia. E eu não precisei pagar imposto porque ela foi enviada da Bélgica. Olha a qualidade. De excelente qualidade mesmo. Eu também vou tirar uma dessa aqui. Vamos ver por onde fica mais fácil. Acho que por aqui. Um minutinho. A qualidade é excelente. Eu vou ter que cortar com a tesoura. Beijo Lauta de água. E ai no tom. Olha o brilho. E ai no tom de água. Está brincando. aqui. Então, eu farei vídeo para vocês como usar as pérolas cultivadas. Pérola de água fresca. Como eu já disse, elas são da Bid Park. Vocês podem comprar sem problemas, pois eles entregam direitinho no endereço. E não demorou muito, porque essa que eu recebi, ele foi enviado da Bélgica. Aqui. Veio da Bélgica e chegou muito, muito rápido aqui na Suécia, certo? Então, o próximo vai ser um tutorial bem bonito que faremos com essa aqui. Essa aqui, cinco estrandes dessas pérolas, custaram apenas em euro, foram 20 euros, eu acho, 20 euros nessa de cá. E essa rosada é um pouco mais cara. Essas aqui foram 25 euros que custou. Eu vou deixar o link para vocês e aí vocês decidem, certo? Eu acho que vocês vão ter um desconto. Se tiver o desconto, eu vou deixar o código para vocês. Mas isso aqui tudo não custou caro. Eu acho que em reais, pois foram 40 euros em tudo isso. Em reais vai custar em torno de, acho que uns 200 reais. Não é caro. Certo? E o frete não é caro também. Olha como são bonitas. Então, eu vou deixar o link abaixo para vocês, da Big Park. E vocês contatam elas, pois com certeza vamos fazer joias de qualidade e duradoura. Porque trabalhar com produto de qualidade é excelente. Temos peças bonitas e com certeza bem duradouras, bem duradouras. Ok? Então, eu farei para vocês. Eu acho que com essa rosadinha eu vou fazer um colar. Fazemos um colar e com certeza dá para fazer também um bracelete e um par de brincos. E essas maiores também. Olha, eu estou assim, surpresa com a qualidade, pois a qualidade é excelente. Vejam que bonitas elas são. Ok? Então, eu deixo o link abaixo para vocês, da Big Park, que está o nome aqui em cima. E também deixo o link direto da página onde vocês encontrarão essas pérolas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.